Como imagem do Dude Theft Wars, elenco do programa Para Você Quiser, bastante coisa eu vou tentar. Ele beca-pi de conversas e 40 reais. Todos nós temos como provar que. Ele disse para você não está conseguindo. Acho melhor você quiser, mano. Luiz Fernando com 13.947. Umazinha de novo para mim é uma pessoa. Tchau, tchau. Vou pedir de novo.